Fala empreendedor, fala empreendedora, tudo bom? Eduardo aqui da Tremac. Hoje a gente vai falar sobre a doceira de churros. Se você está querendo começar a trabalhar com churros, você vai ver que você vai precisar desse equipamento aqui, certo? Essa daqui é a doceira para 2 litros. É a mais recomendável, principalmente se você estiver começando agora a trabalhar com churros, tá ok? Lembrando, o churros é uma atividade que ela compensa muito, tá? O custo para a produção é muito barato, certo? O custo de investimento nos equipamentos, que vai precisar de uma doceira, de uma macera também, é baratinho, sabe? Compensa até quando você compra no cartão de crédito parcelado em 12, porque com a própria venda dos churros, você paga a fatura lá do cartão, beleza? Então pode comprar sem medo. O que eu vou falar para você dessa doceira aqui hoje, tá? Essa doceira, ela tem algumas manhas que você precisa saber para você não cometer erro e às vezes perder matéria-prima ali no dia a dia, tá? Lembrando, compra a doceira de quem você está vendo aqui, tá? Beleza? Porque às vezes você vai lá, compra de algum outro site e não é da mesma marca, não é do mesmo modelo e você acaba se arrependendo. Pô, não é igual o que eu vi no vídeo. Depois você vai vir aqui no comentário e vai falar, ô Eduardo, a minha não funciona. Beleza? Então, vamos lá então aqui para o vídeo da doceira, tá ok? O que que é? Como que é que funciona? Primeira coisa, ah, eu vou desmontar ela inteira e vou montar para você ver como funciona, tá? Isso aqui é o que acompanha a doceira. Tampa, copo, ele é solto, daqui a pouco você vai ver. A base e o bico, ele também solta, beleza? O qual que é a manha disso aqui, ó? Essa daqui, ela é molinha. Ó, não estou nem fazendo força, ó. Beleza? O grande diferencial disso aqui... Ah, antes de eu falar do grande diferencial, deixa eu falar para você algumas manhas, tá? Vai escrito ali no manual também para você não errar, beleza? Primeira coisa que você tem que fazer. Chega, lava com água e detergente neutro, beleza? Com a buchinha da parte amarela, porque ela é polida. Se você ficar passando a parte verde, ela vai perdendo esse polimento que ela tem, tá ok? Então, lavou, tirou as impurezas, tal, da parte de fabricação. Depois, você vai pegar e vai colocar ela de molho em água sanitária. Para quê? Para tirar gosto, para tirar esse... Se você colocar o recheio aqui de chocolate, ele pode passar impureza do alumínio, porque ele está polido só, ele não foi lavado, tá ok? Então, o que você vai fazer? Você vai pôr de molho, adoceiro, copo, tudo, dentro de uma solução com dois litros de água e uma colher só de água sanitária, beleza? Não vai me colocar assim no olho não, pelo amor de Deus, beleza? Porque você não vai ficar com muita água sanitária, certo? Deixa lá por uma hora, depois você retira ela e aí passa uma água normal e aí você espera secar e aí você coloca o recheio dentro. Depois que você fez isso, o que é que você tem que fazer, tá? Você vai enxugar ela normal e aí agora a gente vai começar no diferencial da doceira, tá? O que é que você precisa? Deixa eu pegar outra doceira aqui, que essa aqui eu vou deixar montada, beleza? Aí a gente vai montar outra aqui do zero, tá ok? E eu vou até sentar, para ficar mais fácil, para te explicar. Ó, aqui então a gente vai tirar ela da caixa. Uma coisa, quando tu receber ela aí, o que você vai fazer, tá? Você vai pegar a caixa aqui da doceira e vai abrir com uma faca, provavelmente você não vai ter um estilete, tá? Mas tu não afunda muito o durex aqui, por quê? Senão você vai pegar na tampa. Ou se você não ver, você vai abrir as vezes de ponta cabeça e você vai riscar o copo dela, beleza? Então a primeira manhã aí é essa, tá? Beleza, tá aqui, ele vem um papelãozinho, certo? Para separar aqui, justamente que é para não cortar o copo. Depois que você fez isso aqui, ó, vai tirar aqui o papelão. Ela vem dessa forma, tá ok? E aqui dentro, tá o manual com tudo que você tem que fazer. E tem uma dica aqui, que depois no finalzinho do vídeo eu vou te falar. É sobre a Nutella, beleza? Tá ok então, maravilha. Deixa a caixa aqui do lado. Ó, ela vai vir nessas embalagens plásticas, tá? Certo? Então aqui, ó, eu tenho as três peças que eu falei. Aí, tampa, copo e base, tá? Essa base, ela é de alumínio fundido. Ou seja, é coisa boa. Isso aqui dura para o resto da vida, tá ok? Se você seguir a dica que eu vou te passar agora, beleza? E tá aqui o bico, tá? Ele gira, certo? Aqui, ó, você regula ele, para ele girar ou não. E aqui você aperta mais, ele fica travadinho. E ele tem essa tampinha aqui. Não vai colocar o doce, fazer todo o procedimento e esquecer de arrancar a tampinha. Beleza? Tem que arrancar essa tampinha aqui. Certo? Tá vendo que aqui, ó, ele tem dois furinhos? Esses furinhos aqui, você pode pôr bucha 8, bucha 9, para fixar numa base, tá ok? E aí, ela vai ficar firminha. Apesar também, ó, que ela é bem molinha, tá? Então, não precisa ser uma bucha 9, por exemplo, que tem muita força, certo? Ela não é de rosca. Então, ela é mais higiênica, beleza? Por quê? Tá vendo que aqui é liso, certo? Então, isso aqui não acumula alimento. Isso é muito importante. Tem alguns outros modelos no mercado, por isso que a gente nem vende, tá? Que ele tem uma rosca aqui. E a rosca, ela acumula alimento, certo? Então, aí você tem que ficar limpando e tal. Aí, dá muito mais trabalho, certo? E essa aqui é lisa. E ela só tem esses dois anéis de vedação. Ou seja, não vaza e é por encaixe, certo? A primeira coisa, tá até escrito ali no manual, se tu não lembrar aqui do vídeo. Isso aqui, ele é seco. Principalmente depois que você fizer todo o procedimento de limpeza. O que é que você vai fazer? Passa depois uma manteiga sem sal, beleza? Margarina sem sal, fica à vontade, tá? Pode ser com sal, só que às vezes se passar para o alimento, vai ficar com um pouquinho salgado. Então, por isso que recomenda-se sem sal, beleza? Passa um pouquinho aqui, só para servir como lubrificante, para encaixar melhor, tá ok? O que que tu vai fazer aqui, ó? Primeiro procedimento é esse aqui, ó. Quando você for lavar ela, tá? Lavar e depois montar. Ergueu aqui, o pistão saiu, tá ok? Esse aqui é o pistão que a gente chama. Ele é feito de Tecnil. É um material, ele é como se fosse um plástico, tá? Eu não sei qual que é a composição exata do Tecnil, tá? E ali dentro, também ele tem uma espécie de vidação para o Tecnil poder correr ali dentro, tá? A partir do momento que tu fez o procedimento de limpeza, tá? Você vai ter que encaixar. O que que você vai fazer? Põe manteiga aqui dentro também, tá? Lembrando, não é para passar aquele monte de manteiga, é só para lubrificar esse pistão, tá ok? Aí você vai encaixar novamente, ó. Posiciona o arco até lá atrás. Deixa ele na posição horizontal, beleza? Ajuda aqui com a mão. E vai colocando ele para dentro da máquina, tá ok? Beleza? Ele entrou retinho, vira aqui e segue. O que que é que você vai fazer? Você não vai colocar o doce direto aqui, beleza? Primeira coisa que você vai fazer, pega uma colher, pega uma seringa, pega aí qualquer coisa que você tiver na sua cozinha e coloca aqui primeiro, certo? Você vai encher essa parte aqui com o doce que você vai pôr. Vou fazer com chocolate. Põe chocolate até aqui na tampinha, até aqui nessa parte. Eduardo, por que que eu tenho que fazer isso? Para não dar bolha. Às vezes você está enchendo churros, o que que vai acontecer? Ele vai estar dando bolha. Às vezes você achou que encheu churros e não encheu churros, beleza? Então esse procedimento aqui é para evitar bolha dentro aqui. Com o doce de leite é a mesma coisa. Lembrando, se o doce, por exemplo, o chocolate estiver muito mole, o que que vai acontecer aqui, tá gente? Ele vai pegar e vai escorrer. Ele vai virar, ele vai ficar muito líquido. E se ele estiver muito duro, ele vai ficar muito pastoso. O que que vai acontecer? Ele não vai descer. Então aí você vai medindo, tá ok? Uma coisa que você pode fazer é você diluir o seu chocolate. Vamos supor, colocar um pouco de creme de leite, certo? Que também ajuda ele a ficar um pouco mais leve, tá ok? É claro, depois você pode ver na internet as formas de diluir o seu recheio de chocolate que fique bacana, certo? Esse bico é de inox, ok? Então como ele tem contato direto ali o tempo todo com o alimento, ele é de inox, certo? Beleza? Feito isso, colocou aqui o doce que você vai utilizar, você vai pressionar, vai fazer a pressão dele. Viu que ele deu pressão, que saiu lá embaixo no bico? O que que tu vai fazer? Agora você vai encaixar o copo. Você vai pegar esse copo aqui e vai encaixar ele, certo? Aqui ele encaixou meio duro. Por que que ele encaixou duro? Porque aqui ele tá sem lubrificação nenhuma, tá ok? Beleza? Aí você vai colocar o doce ali dentro. Colocou o doce, você vai tampar. Ali ele tem, ó eu aqui, aqui ele tem, nessa tampinha ele tem um furinho. Esse furinho aqui é o respiro, certo? Porque se você veda ele, às vezes ele não deixa o doce descer. Encaixou a tampa ali, ela não tem vedação nenhuma, então ela só encaixa, certo? Fixou, o que que é que tu tem? Você tem aqui, ó, duas doceiras. Então vamos supor, o que eu recomendo, tá? Se você tá começando agora, começa sempre com dois sabores, chocolate e doce de leite, que é o clássico e é o que você vai ter mais facilidade pra trabalhar no início, tá? Depois que você fez isso aí, você vai ter dois sabores. Aí você pode pegar e adesivar aqui, ó, doce de leite, chocolate, tá ok? Aí você vai tá fixado a base. Como que é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aí você só vai trabalhar aqui com ela. Então, por exemplo, se você pegar essas duas doceiras, mais uma. Eu vou pegar uma macera, peraí, quer ver? Ó, peguei aqui a macera. Essa daqui é a macera. Então aqui ele ficaria um kit. Olha eu aqui. Aqui ele ficaria esse kit aqui, ó, com essa macera. Essa daqui é a macera engrenagem lateral. Por quê? Você faz esse movimento aqui com ela, beleza? Ela é uma macera que fica mais leve, beleza? O segundo tipo de macera é esse aqui, ó. Certo? Esse tipo de macera aqui, ó, ele é fuso, tá ok? Então, por que que ele chama fuso? Porque ele é como se fosse uma rosca sem fim aqui. E aí ele faz o movimento, entendeu? Pra descer e forçar a massa e sair aqui embaixo, tá? Qual que é a diferença? Vai muito da velocidade. Na verdade, a macera base de engrenagem lateral, ela é mais rápida. Essa daqui é um pouquinho mais lenta. Mas pra quem tá começando, pode comprar, por exemplo, esse kit aqui, que não tem erro. Beleza? Então, gente, é isso. O vídeo da doceira. É isso que eu queria te passar, certo? Então, vai comprar a doceira? Tenha certeza que você tá comprando aqui, ó, da loja Tremac. Beleza? Se você tiver no Mercado Livre, Americanas, verifica lá embaixo, tá escrito assim, ó, vendido e entregue por Tremac, tá ok? Porque senão, às vezes, você vai receber outra coisa e não é igualzinha essa, tá ok? A dica que eu ia falar pra você da Nutella, o que que é, tá? Se você tiver utilizando Nutella, toma cuidado, porque a Nutella, ela desce muito bem quando ela tá quente, ela tá aquecida, beleza? Aí ela escorrega bem. Se ela tiver em temperatura ambiente, ela vai enroscar, tá ok? E ela enroscando vai dar problema, com certeza, porque você não vai conseguir tirar o doce, porque ele crava o pistão, tá ok? E outra coisa, terminou de usar todos os dias? Tira o doce, guarda o doce, tá ok? Depois que você guardou o doce, limpa o equipamento, pra quê? Pra que não resseque aqui dentro, entendeu? Então é muito importante você lavar, pelo menos, a base todos os dias. O doce, você pode pegar, passar um plástico filme e tal, fechar ele bonitinho, aqui no copo. Mas a base, você tem que lavar ele todos os dias, tá? O que que é que a gente recomenda? Utilize uma escova de limpar a mamadeira, beleza? Por quê? Porque ela entra em todos os buraquinhos e tal, fica mais fácil pra você fazer a manutenção, tá? Escova de mamadeira, ó, essa daqui, ó. Vou colocar aqui, um dos lados, a foto da escova de mamadeira, beleza? Pra você ver mais ou menos que tipo de escova que eu tô falando, tá? Gente, feito isso, é só trabalhar, beleza? Ah, se você gostou aqui do vídeo, aperta um like aqui. Se não gostou, aperta o dislike ou escreve aqui no comentário o que que você queria ver da doceira que talvez eu não falei, beleza? E aguardo o seu pedido lá no site. Abraço! E guira o seu pedido lá no site. Obrigado.